A CIDADE NO BRASIL Demasiado tempo a memória de uma vida tunai, a chegada de um corvo terceirense, a pérola do Atlântico, trouxe consigo uma mensagem para que sempre alteraria as linhas do destino da Moinobre Tuna em Fortuna. Num pergaminho de cheiro a maresia e boémia, lia-se o pronúncio da chegada do inverno de três nobres casas. Moinobre Tunas da Ilha Terceira se iriam encontrar, para defendê-la dos perigos provenientes do outro lado do muro. Após um voo escalado, nas asas de um dragão, de seu nome, Mocinho de Silveira, longas horas se passaram. Muitos brindos foram entoados e calorosas amizadas foram travadas, vindo canterias, o presságio de tão receada vaga do frio. Hoje, de vestes aprumadas, armas afiadas e escudos polidos, em Fortuna, à semelhança das restantes Moinobre Tunas, ergue-se perante vós, anunciando que o inverno finalmente chegou. Mas nada temeis. O lobo solitário pode morrer, mas a sua calteia sobrevive. E apenas alguns poderão sobreviver ao todo término desta estação. Atenção! A atuação que se segue pode conter spoilers. Senhoras e senhores, Starks e Lannisters, Targaryens e Dothrakis, façam uma pausa no vosso Game of Thrones e desfrutem deste Game of Tunas. Este Game of Tunas, repleto de uma euforia constante, trovas encantadas e magia. Magia. É assim que se chama a nossa primeira música, um tema original. Para todos vós, a magia aconteceu. Parabá, 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 parabá... Música Que eu te vi Ai que tu nem me ligaste Fiquei com brilhos no olhar Mas em mim tu não me paraste Passei mesmo ao teu lado Do meu coração tudo o que ouvi Tive medo de falar Minha boca Se fechou Primeira vez que eu te vi Ai que tu nem me ligaste Fiquei com brilhos no olhar Mas em mim tu não me paraste Passei mesmo ao teu lado Do meu coração tudo o que ouvi Tive medo de falar Minha boca se fechou Tive medo de falar Minha boca se fechou Ai que tu nem me ligaste A paixão de um olhar O perfume de um beijo Um toque na tua pele Ai como eu Como eu te desejo A minha mal na tua parte O teu corpo junto ao meu E das lágrimas do céu A magia aconteceu A magia aconteceu E das lágrimas do céu A magia aconteceu Só depois daquela noite É que me fiz-te atuar A magia aconteceu A magia aconteceu E das lágrimas do céu E das lágrimas do céu E dos céus O que a dor A chuva nos viu as almas Nasceu ali O nosso amor A chuva nos viu as almas Nasceu ali O nosso amor A paixão de um olhar O perfume de um beijo Um toque na tua pele Ai como eu Como eu te desejo A minha mal na tua parte O teu corpo junto ao meu E das lágrimas do céu A magia aconteceu E das lágrimas do céu A magia aconteceu A magia aconteceu E das lágrimas do céu A magia aconteceu Acondiceu Acondeceu 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 Já está!